Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, do nosso blog Eu na Gringa. O vídeo de hoje vem trazer para vocês uma diquinha bem bacana, que eu acho que vocês vão gostar. Tem muita gente que vem para Las Vegas e adoraria fazer o passeio de helicóptero Las Vegas no Grand Canyon. Esse passeio, na verdade, ele sai um pouco caro, tá? Existem várias empresas no mercado que oferecem esse passeio, saindo de Las Vegas até o Grand Canyon e você pode ver uma variedade de preços de 450 a 600 dólares por pessoa. E na minha última visita no Grand Canyon, eu acabei descobrindo uma opção muito bacana e muito mais barata para poder fazer esse tipo de passeio por lá mesmo, tá? Em novembro, quando meus amigos Márcio e Tayano estavam aqui, a gente deu um pulinho lá no Grand Canyon, eu levei eles até lá e os meninos queriam muito, muito fazer esse passeio de helicóptero. Só que estava caro, né? Como eu falei para vocês antes, saindo aqui de Las Vegas e tal. Aí, chegando lá no Grand Canyon, nós fomos olhar os pacotes e eles oferecem, saindo lá do próprio Grand Canyon, acho que eles possuem três ou quatro companhias que fazem o passeio de helicóptero por lá mesmo. Aí você tem duas opções. Você tem a opção de somente sobrevoar o Grand Canyon por 130 dólares mais taxa e esse passeio dura 35 minutos. Ou você pode fazer a opção de sobrevoar o Grand Canyon, andar lá no meio de helicóptero, depois descer até o Colorado River, pegar um barquinho, andar um pouquinho pelo rio e depois voltar lá para a base por 180 dólares. Foi esse o passeio que os meus amigos fizeram, eles adoraram. O passeio dura uma hora, tá, gente? E eu acho que vale muito a pena. É uma diferença enorme de preço para 180 dólares, para 450. Você acaba que economiza e dá para aproveitar Las Vegas em shows, compras ou o que vocês quiserem, tá? Então, assim, eu achei muito bacana. Eles gostaram muito. E depois você tem a opção de, retornando do passeio de helicóptero, você pode comprar o outro pacote por 45 dólares. Aí você pega o ônibus e anda lá dentro do parque, você observa o canyon pela parte de cima, tira foto. Eles levam vocês em dois pontos diferentes. E você pode ficar o tempo que você quiser. Tem sempre ônibus indo e vindo. Toda vez que eu vou no Grand Canyon, eu já fui lá umas quatro, cinco vezes, nem lembro. Eu faço esse passeio. É maravilhoso. Quem está em Las Vegas tem que dar um pulinho lá no Grand Canyon. Tira um dia para fazer esse tipo de passeio, que vai ficar para sempre na memória de vocês, gente. É um parque nacional que eu acho que todo mundo que vem nos Estados Unidos e está pertinho tem que aproveitar. O Grand Canyon é muito grande, então ele abrange alguns estados. E esse que está no estado do Arizona, que é divisa com o Nevada, é o Grand Canyon West. E ele é coordenado por uma tribo indígena chamada Hualapai. Então lá vocês vão observar os índios, tem o gift shop. E é muito bacana mesmo, gente. Vale a pena. E para quem quiser, também tem aquela plataforma, o Skywalk. Você caminha, pode observar o canyon lá de cima e tal. Eu fui, não achei nada demais. A arquitetura é, sem dúvida, enorme, muito bonita. Mas você não pode levar sua câmera, coisa e tal. Aí você tem que pagar pelas fotos. Então assim, é sempre uma maneira que eles acabam arranjando de você ter que pagar sempre um pouco mais. E para mim, eu aproveito o Grand Canyon quando eu caminho por lá mesmo, tiro as minhas fotos e o silêncio de lá é uma coisa assim, a energia é uma coisa maravilhosa e eu acho que todo mundo tem que ir. Essa é a minha opinião. Então se você quiser fazer um passeio por 180 dólares, sobrevoar o canyon por uma hora, fazer esse passeio de helicóptero e depois pagar mais 45 para andar por lá por cima, eu acho que vale muito a pena, gente. É uma coisa assim, sem dúvida, que vai ficar inesquecível. E que vocês vão ter fotos lindas, maravilhosas. E o Grand Canyon, sem dúvida, é um ponto turístico que vale a pena conhecer. Os meus amigos, na verdade, só fizeram um passeio de helicóptero. Eles não foram fazer esse passeio de ônibus. E dá para você ter uma ideia do que é o Grand Canyon mesmo. Então, assim, fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. E para quem está vindo em Vegas e quiser saber um pouquinho mais, na verdade, o passeio Las Vegas até o Grand Canyon West, ele é um passeio super agradável. Você ainda passa pelo Hoover Dam, que é aquela represa enorme, que eu também já falei lá no blog para vocês. Tem vários pontos turísticos, assim, que você pode parar, tirar foto. É muito agradável. Aí, quando você entra na entradinha para o Grand Canyon, que você entra dentro do deserto mesmo, você vai passar por umas cidadezinhas meio que fantasmas. É bem bacana, é bem diferente. E você pega aí, no meio do caminho, uns 15 minutos de estrada de Pedregulho. Você vai ter muita poeira, porque tem muito tráfico de carro ali, muita gente que vai visitar o Grand Canyon. Então, assim, quem estiver de carro conversível, a gente nem pensar que não vai dar para ficar de carro com a capota aberta nesse pedacinho, porque é muita poeira. Mas depois que passa essa parte, você já entra dentro do parque, é tudo asfaltado, tudo bonitinho, é tudo monitorado, eles têm uma segurança e tal. Então, assim, vale muito a pena e você acaba que economiza. Mesmo você que não estiver de carro aqui em Las Vegas e for alugar um carro, um aluguel de uma diária de um dia... De uma diária de um dia, essa foi boa. De um dia aqui em Las Vegas é muito barato, gente. Então, assim, vale muito a pena e eu totalmente recomendo esse passeio. E sai muito mais em conta do que pegar o helicóptero daqui e até lá. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um excelente 2013 para todo mundo. Obrigada pelo suporte de vocês com o nosso blog. Estejam ligadinhos. Semana que vem tem mais vídeo aqui no nosso canal. E até a próxima, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.